Música 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 Oi amor Fala sim, eu vou acabar com você Oh não Não faça isso, super foca Oh, não! O Superfota chegou na floresta! Ele vai acabar comigo! Lúdia, como é que o aventureiro azul fala? Eu sou o aventureiro azul. Como é que é? Pra assustar a Fondora. A gente pode continuar por aqui. Mas qual é a cena? Pode fazer a cena... Pega uma caneta por aqui. Pode fazer a cena 3B. A cena 3, 2, 9, 5, 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 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Meu Deus! Você derrotou ela assim? Você derrotou a Fondora! Agora você vai falar assim, vem cá. Bem, Rafa. Ha, ha, ha! Encontrei um vilão! Fala! Isso, rindo. Ha, ha, ha! Encontrei um vilão! Isso! Mais alto! Mais alto! Mais alto! Eu não tô ouvindo. Vamos ver por outro momento. Eu tô ouvindo suja, eu não escuto. Vai! Alto! Ha, ha, ha! Eu encontrei um vilão! Parabéns! Ha, ha, ha! Eu encontrei um vilão! Vem, vamp! Tu sabe fazer isso? Ha, 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 ha! Eu encontrei um vilão! Como é que faz? Deixa eu ver! Vampiro! Ha! Cara, eu encontrei um vilão vampiro! Eu encontrei um vilão vampiro! Isso! Caraca, que lindo, hein? Vem, filho, ó. Você vai parar aqui. Você vai andar aqui, ó. Vem cá, eu vou fazer igual o papai aqui, ó. Você vai andar... Vamp, entra mais lá, ó. Fica em pé. Você vai andar aqui, ó. Vai andar aqui, vai andar aqui, vai andar aqui. Quando chegar na abóbora aqui, você vai olhar pro vamp e vai falar... Ha, ha, ha! Encontrei um vilão vampiro! Tá bom? Então, vamos lá. Bem alto pra mamãe escutar, hein? Só a mamãe não escuta. Depois do ação. Um, dois, três... A-ção! Ah! A-ção! De novo. Olha só. Vem cá. Vamos lá. Roda a áudio aí pra gente fazer aquela caixa difícil. Você vai parar lá e vai falar, tá bom? Você só pode falar depois que para lá. Tá bom? Para lá e aí fala. Bem alto. Um, dois, três... Já! Isso! Boa! Vamos lá só. Fica no bonde. Fica na piada. Vamos mudar do look aqui, tá? Vem lá daqui, ó. Alô. 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 Vai pelo lado. 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 Vamos fazer o look aqui agora. Vem cá, filha. Agora é sua vez. Vai pelo lado. Uhul. 3D, amigo. Vem. Vai pelo lado. Alô. Fica aqui. Agora você vai falar o que o papai vai falar. Vai repetir o que o papai vai falar. 3 contra 1. Não é justo. Fala. Isso. Agora me dá a espada e você vai falar isso alto. Fica aqui parado. Fica com ele na mão mesmo, ó. Acho que é mais fácil pra você mexer. Com o boné, com o boné. Depois a gente tira. Vem aqui, ó. De onde está Valuli. Vai lá. Olha pra elas e fala. 3 contra 1 não é justo. Não é justo. Isso. Fica aí. Mas não se mexe. Fica parado, Gustavo. Agora fala. 3 contra 1 não é justo. 3 contra 1 não é justo. Agora você vai falar assim, ó. Tudo bem. Olha. Eu vou acabar com vocês. E aí vai pra cima delas bater nelas. Vai. Vai. 1, 2, 3. A-ção. Isso. Volta. Agora tu vai falar, ó. Depois eu vou te dar a espada. 1, 2, 3. A-ção. Isso. De novo. Volta pra trás. Luca, eu vou prender a mamãe, hein? O que você vai fazer comigo? Fala. Eu vou acabar com vocês. Ó. Alto. Gritando, vida. Gritando. Isso. Mais alto. Grita, grita. De novo. 1, 2, 3. A-ção. Mais alto. Eu vou acabar com vocês. A-ção. Vai. Fala. Fala. Eu vou acabar com vocês. Fala mais uma vez. A-ção. Vou acabar com vocês. Bate nelas. Põe. Isso. Uau. Boa. 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 11, Cadu. High five na luna, filho. Você vai falar assim, ó. Olhando pra ela. Eles são muito poderosos. Triste. Triste. A-ção. Como é que fica triste assim, ó? Vai. A-ção. Eles são muito poderosos. Boa. 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 Que legal. Cadu. 13 e 29. Põe. Põe. Pegou, Caio? Peguei. Põe. Tem cama. Tem cama. Tem cama. E você bate nela. Fala, me solta, me solta. 1, 2, 3. A-ção. Vem cá, Luke. Na-na-na. Você vem comigo. A-e-ee. De novo. Senta aí. Tá com raiva, filho Quando ela tentar te pegar, briga com ela Briga com ela, filha Me solta, Mel Ação Boa, Lu Eu diria Eu não sei o que você está Eu não sei o que você está Eu não sei o que você está Gui, Luque, olha pra mim e grita Papai! Papai! Isso, vai lá, olha pra mamãe Quem gritar mais alto ganha Papai! Olha pra mim e grita Papai! Isso, agora olha pra mamãe Ação Mamãe! Olha pra mamãe No ação, você vai olhar pro papai E vai gritar papai, tá bom? Um, dois, três, ação Papai! Muito bem! Papai! Papai! Beleza? Vamos fazer os dois Ah, meu amor! Papai vai falar agora Eu vou dar uma deixa Pra ver se a gente pega uma reação dele Aí você vai falar Depois que o papai terminar de falar Você vai falar assim Será? Faz Será? Será? Isso Vamos, de novo 3, 2, 1 Me dá a mãozinha Lembra pro papai acabar de falar Você vai fazer Será? Um, dois, três Eu tenho certeza que um dia Você vai pegar o meu lugar de líder dos aventureiros Ai, tá bom É Será? Será? De novo Será? Você vai ser o líder dos aventureiros Será? E mim? Não! 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 Claro que não Você ainda vai ter que comer muito arroz com feijão Vem, vamos sair Vem Vem Parabéns Oh Lindo Uh Obrigado Vamos comer a gente Vamos comer a gente Vem, gente Vem, gente Senta, gente Aqui Vem Você quer que eu Me agiu? Não Vamos comer a Vilana Vai Vem, Vilana Não Vem, Vilana Você quer me cobrir Ela é uma Vilana Vilana, Vilana Vilana A esse não, né? Não, a esse não E a canseleira amarela? Não Não E o não Só a Vilana A papai A papai A papai Agora é! O pop também! Vamos cobrir o pop! Vamos cobrir o pop! Ai, 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 tá bom! A gente quer fazer isso! Tem look! Tem look! A gente cobrou o amarelo! Devagar, hein? Devagar! Um, dois, três e... Aaaaaaay! E isso, agora a gente vai entrar aqui, ó! Vai pegar ele no colo... Ai! A cabeça é da vilana, mulher! Desculpa! Não vai me enganar! Três, dois, um... Bate nela, filho! Não, 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 não! Vai, vai! Isso! Bate mais, bate mais! Bate mais, Luke! Vai lá! Mais uma, mais uma! Desmai, pô, agora! Cai no chão! Vai lá, cai em cima dela! Vai lá em cima dela, Luke! Bate, bate, bate! Sobe em cima dela! Sobe em cima dela! Sobe! Sobe nela, Luke! Chuta ela! Chuta ela! Isso! Foi, velho! Foi! Foi! Fui, filho! Derrotou a panora, pô! Acabou a panora! Agora é com base, empate! Botou! Então, vamos lá pra base secreta! Bora, base! Vamos lá também, Kinder Ovo! Êêêêê! Parabéns! Faz secreta, ó! Será? Vai secreta, Cassandra! É, porque você foi muito bem! Você arrasou! Gente, Jogo! Agora, olha só! Fala agora pro papai assim! Eu não quero ser aprendiz! Não quero ser aprendiz! Obrigado! Você tem medo de perder o lugar pra mim! Olha pra mim e fala! Ação! Fala agora pro papai! Bravo! Não quero ir pro cinema! Não quero ir pro cinema! Olhando pra mim! Ação! Não quero ir pro cinema! Vai lá, mamãe! Oi! Cara, mamãe tá aqui! Oi! 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 5 e 9, Cadê? Eu te amo! Eu te amo! O dano do maluco! 5 e 9! Eu vou deixar pra vocês verem lá! Faz o dano do maluco! ... 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3... Floreste agora tem cena 2 aqui, base secreta. Tom, você precisa fazer ele. Pega ele no colo e te desce. Você não tá aí? Agora você vai falar, vamos no cinema! Aí eu vou botar ele aqui, Gui, ó. E aí vai sair cena. Chama ele, ó. Tá bom? Muito bom. Fala assim agora, Luke, pro papai. Vamos no cinema! Isso! Vamos nessa, Luke! Pro cinema! Ei, ei! Vai devagar, Luke! Você é muito rápido! Eu vou ser um aventureiro. É? É mesmo? Você vai ser um aventureiro? Que legal! E o aventureiro vai combater o tubarão? Aqui. A onda é aqui. Aqui, Luke, é o oceano Pacífico. Aqui é o mar. É. É o oceano que a gente chama. É um lago grandão. É um lago grandão. Um lago grandão. Como assim de avião? É uma de avião. Uma de avião, é. Ou você vai de barco. Chutei. Barco? Barco. Você já viajou de barco? Você já viajou de barco? Você já viajou de barco? Você já viajou de avião? E mãe? O que você fez? O que você fez? No teu armário, filho. No meu armário. Esse aqui é o meu armário. Você botou uma maçã no meu armário. Se escondeu? E agora tem um presente pra você. A gente ganhou esse presente lá no show de uma fã. E agora a gente pode brincar com ela. Olha, é uma foca. Vamos brincar? Vamos lá pegar um Kinder Ovo. Vamos lá pegar um Kinder Ovo.